Música Fala aí galera do TemAndroid, beleza? Hoje eu vim trazer uma notícia muito foda que acabou de sair agora Bully Anniversary Edition para Android e iOS Lembrando que o jogo é pago, obviamente Esse jogo me fez bastante minha infância porque esse jogo é foda pra caramba Logo vai sair uma gameplay no canal, que eu vou jogar o jogo aqui e tudo mais Então, galera não se esqueça de clicar no sininho, de se inscrever no canal E dar like nesse vídeo Obrigado por terem assistido Música Música Música